Você que traz as mais belas histórias para mim E que me ensina a descobrir que o mundo é lindo assim Em suas páginas eu sei vou encontrar Um milhão de maneiras de sonhar É só acreditar Você que me ensina tudo o que eu quero aprender E que me leva a viajar por onde eu nunca andei Por reinos encantados Lugares que são mágicos E todos eles vão me convencer Você o inseparável O amigo mais notável Meu companheiro mais fiel Meu pequeno livro, meu amigo Tudo que eu sei eu devo a você Então por isso só que eu digo Amigo livre eu vou te prometer Meu pequeno livro, meu amigo Tudo que eu sei eu devo a você Então por isso só que eu digo Amigo livre eu vou te prometer Vou cuidar de você Pequeno amigo livro Vou cuidar de você Pequeno amigo livro